Bom dia, boa semana, com a Palavra de Deus, melhor ainda. Então, nesse momento devocional, eu quero compartilhar uma palavra que ontem eu busquei de Deus, à noite, estava na minha casa, com a minha família, e eu aqui quero destacar para vocês o livro de 1º Reis, capítulo 18, dos versos 20 ao 38. O texto é longo, o texto eu não vou ler todo com vocês, mas eu quero destacar aqui o verso 21, que diz assim, Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada respondeu. Então, para a gente vencer os obstáculos da vida, querido amigo e amiga que nos assiste, nós precisamos tomar algumas decisões, como foi com Elias aqui. Elias estava vendo aquele culto a Baal, eles adoravam a Baal, depois adoravam o do Senhor, e então eles estavam ali, e ele desafiou alguns profetas de Baal. Ele falou, olha, se vocês ofereceram o seu sacrifício e o seu Deus mandar fogo, nós vamos saber que é Deus. Agora, se não mandar e o meu mandar, certamente saberemos que há um Deus em Israel, que é o Senhor. E muitas vezes na nossa vida, para que a gente rompa com as barreiras, com os obstáculos que a vida nos propõe ou nos impõe, eu tenho certeza que nós precisamos tomar algumas atitudes aqui, como foi com Elias. A primeira delas foi uma decisão, foi do texto aqui que eu li. Até quando nós vamos estar servindo a Deus e a esse sistema? O cristão, ele é um pequeno Cristo, e santo significa ser separado. Nós vivemos nesse mundo, mas precisamos de estar separados. Josué, ele também fez essa mesma colocação ao seu povo. Se vocês quiserem servir aos deuses de antigamente, deuses dos seus pais, que o façam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa tem que ser a nossa decisão. Para vencer essa semana, sirva ao Senhor, faça esse compromisso com Ele, de servi-lo, de honrá-lo e de abençoar as pessoas com a palavra de Deus, com uma boa palavra. Essa decisão vai fazer com que Deus, Ele seja exaltado, aí no seu trabalho, onde você está. E um outro ponto que Elias aqui nos ensina, é que devemos enfrentar os nossos problemas. Muitas vezes o domingo, que foi ontem, chega, e ao final do domingo já vem aquela depressão. Olha, vai começar tudo de novo, os meus problemas, as minhas dificuldades, os cobradores baterão a minha porta. E aí a gente vê alguns resultados trágicos dessa depressão. Mas não, para quem teme ao Senhor, quem decide servir ao Senhor, enfrenta os seus problemas. Então olhe aí agora para o seu trabalho, olhe aí para a louça toda suja da cozinha de ontem, né? Que ficou daquele almoço em família. Encare as suas dificuldades, encare os seus problemas. Chame a sua enfermidade pelo nome e mostre a ela o nome do seu Deus, que é Jeová Rafa, o Deus que cura. Então, enfrentando os seus problemas, nós vamos entender que precisamos de estratégias. Aqui Elias, ele mostrou algumas coisas. Ele falou, separou dois novilhos, falou, você oferece um partido e eu também vou oferecer. E no seu altar? Quando nós estamos diante de problemas, nós precisamos conhecer quem é o nosso adversário. Nós precisamos de conhecer aquilo que nos desafia. Queremos enfrentar ali os nossos problemas. Para isso, nós precisamos de estratégia. E a pergunta que eu faço a você, querido telespectador, é, como anda a sua devocional? Você tem ido, participado de uma célula, que é um grupo pequeno, de conhecimento, de estudo bíblico? Você tem frequentado regularmente os cultos na sua igreja para aprender um pouco mais sobre a palavra? Só assim nós teremos as nossas estratégias bem postas, bem visíveis, para que a gente enfrente os inimigos do dia a dia. Com isso, Deus vai requerer de nós o sacrifício. Nada com Deus é tão assim de graça. Nós precisamos escolher. A palavra do Senhor em Mateus 11, 12, diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então, esforce. Não diante da primeira tribulação, não saia correndo, lute até o final. Então, ofereça o seu coração, a sua vida, como sacrifício no altar do Senhor. Lembre-se, Deus não manda fogo em altares vazios. Por isso, creia. Creia com todo o seu coração na palavra que Ele te diz. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, ainda que a promessa seja feita por um tempo que você não conheça. Então, creia. Espere confiantemente no Senhor. E eu não tenho dúvida que isso fará toda a diferença em você e na sua casa. Aqui, Elias, ele ajuntou 12 pedras, representativamente as 12 tribos de Israel. Mas, para Deus, ele não via aquela divisão que existia naquela época. A divisão, porque Deus via um só. Então, na sua casa, ajunte a sua família. Esses que estão próximos serão aqueles que serão seus companheiros de oração, seus companheiros de motivação. O quê? A coisa está difícil? Eu, porque eu não conheço a sua família? Eu sei. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo e eu sei que essa palavra para você vai te tornar capaz, inteligentemente o suficiente para você recolher, ajuntar a sua família e ser um elo. Restaure esse altar aí na sua família. Chame sua esposa, chame seu filho. Aí, dona de casa, chame seu maridão para estar orando com você. Faça esse convite. Leia a Bíblia. Afixe adesivos ou papéis na casa com versículos bíblicos. No espelho do banheiro, com promessas de Deus. Assim, você vai estar restaurando o altar na sua casa. E claro, aqui Elias, ele clamou, você vai ler o texto todo que está aí na sua telinha. Elias clamou pelo seu Deus, pela ação de Deus. Deus, ele se importa com a sua oração. Clamar significa expressar verbalmente com muito fervor. Então, apresente a sua oração diante de Deus. Quando nós oramos, não é para fazer conhecida de Deus as nossas petições. Não, porque ele já conhece. É para mostrar que nós cremos e dependemos de Deus quanto àquilo que precisamos, quanto àquilo que pedimos. Então, clame com todo o seu coração pela sua família, pela restauração da sua casa, pela volta do seu filho ao seio familiar, por aquele parente que está enfermo. E é claro, aqui o texto, no final, no verso 39, diz assim, O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então, como Elias, glorifique o nome do Senhor. Está ruim? A situação está difícil? Agradeça a Deus, porque eu tenho certeza que isso será um combustível para você vencer os seus obstáculos de vida. Então, querido, segue essa dica aí para você, com esses pontos, para que você tenha uma semana de muita bênção, de muita vitória. Não sem lutas. As lutas são para nos enriquecerem, para nos adestrarem, para nos aperfeiçoarem. E eu sei que Deus tem muito mais ainda para você e para a sua casa, no nome de Jesus. Nós precisamos começar a semana com alguns pontos de estratégia, né, Carlos? Isso é importante, porque às vezes, segunda-feira é um dia que você fala assim, Ai, começou a semana, começou a segunda. E é uma forma de enxergarmos a semana diferente. Tipo, obrigada, Senhor, porque começou a semana. Só o Senhor é Deus na sua casa, só o Senhor é Deus no seu trabalho, só o Senhor é Deus sobre a sua família. Então, se tem alguma luta, alguma dificuldade, apresente para ele, para aquele que pode resolver, para aquele que pode trazer a resposta certa, que você seja, como o Sérgio falou, esse elo para ligar a sua família ali ao Senhor, trazer a unidade e a comunhão dentro de casa. Vamos orar. Pai, nós colocamos as nossas casas diante do Senhor. Apresentamos cada lar, representado por cada pessoa que está assistindo agora esse programa. Deus, ministramos que só o Senhor é Deus em cada casa, só o Senhor é Deus em cada residência, só o Senhor é Deus em cada trabalho, só o Senhor é Deus em cada casamento, só o Senhor é Deus em cada relacionamento entre pais e filhos. Por isso, Pai, nessa manhã, restaura, Senhor, restaura os relacionamentos, restaura os Teus filhos, restaura o desejo de buscar a Tua Palavra, que haja realmente um crescimento no meio do Teu povo, um crescimento físico, espiritual e emocional. Nós abençoamos cada pessoa que nos assiste e dizemos, nós vamos dar o tamanho do nosso problema. Ele vai ser pequeno diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus. Que você aí, às vezes, num leito de hospital, às vezes numa penitenciária, eu ouvi uma frase que diz o seguinte, que o seu problema, se você achar que o seu problema é maior do que Deus, ele vai se tornar maior do que Deus. Mas nessa manhã, nós dizemos que os problemas que nos rodeiam são menores do que o Senhor na nossa vida. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana renovadora, uma semana edificadora. E que você venha ligar pra gente pra contar os testemunhos, aquilo que o Senhor fez na sua vida, aquilo que Ele fez na sua família.